Muitas são as razões pelas quais precisamos orar pelos filhos. São os pais que apresentam a Deus seus filhos e os iniciam no mundo do céu. Portanto, é preciso que os pais estejam sempre pedindo ao Senhor que os continue a acompanhar e resguardar de todo o mal que se encontra nesse mundo. Devemos orar pela segurança deles quando vão para a escola, orar para que estejam guardados dos que os espreitam esperando a oportunidade de fazer-lhes mal e também para que eles estejam livres de todo acidente que lhes possa ferir. Nossos filhos precisam da bênção de Deus. Precisam saber que estão vivendo sob a vista dEle e ninguém melhor do que os pais para ensiná-los isso. Deus tem riquezas e deseja dispensá-las a nossos filhos. A oração é a chave que abre esses tesouros. Quando a família enfrenta uma situação complicada e até desesperadora com os filhos, a oração e a fé podem ser o suporte necessário para superar as barreiras e vencer todos os desafios. A oração pelos filhos não ajuda apenas seus filhos, mas sim a toda a família, incluindo você mesmo, que é quem tem fé, dobra os joelhos e pede a Deus para que proteja a sua família. Tudo começa com você. Fortaleça a sua fé e peça a Deus que essa bênção se espalhe por toda a sua família. Antes de começarmos a orar, eu quero te pedir que ao final dessa oração, você compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então agora, feche os seus olhos e vamos orar junto comigo. Meu Senhor, quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos. Senhor Deus, olha para os meus filhos, fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação ao estudo, a candoura e a obediência, para tornar-me digna deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade, envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. E ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. Antes de tudo, modela minha alma, grande e generosa, para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Amém. E que todas as bênçãos dessa oração estejam com você e com a sua família. Obrigada, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto